Enquanto o cidadão de bem comemora a queda em todos os índices de criminalidade em Goiás, homicídios, por exemplo, reduziram em 14,16%, roubos seguidos de morte caíram 27,8%, roubos de veículos 75%. Nos aparece a eterna turma do contra, alertando que a PM de Goiás esteve em segundo lugar nos confrontos fatais com a marginalidade. Ou seja, para aqueles que só procuram viés negativo, a polícia não ganha uma. Se atua firme, sem receio de enfrentar bandidos armados e com isso mata para não morrer, leva chumbo nas críticas dos que não querem enxergar a dura realidade na guerra urbana contra o crime. Olho em olho, o que estão querendo os arautos do negativismo? Que no confronto morra o policial ou prefere que ele cruze os braços para evitar encrenca? As forças de segurança estão de parabéns. E chega deste mimimi de quem fica torcendo para o jacaré em filme de Tarzão.